Estamos aqui com a Lilian Martinho, ela que é terapeuta ocupacional, vai falar sobre essa parceria da Assembleia Legislativa em relação a esse apoio, né? Já que estamos na campanha Outubro Rosa, é muito importante para dar um incentivo maior para essas pessoas. Sim, sempre é um incentivo a mais. A gente no CEPOM já tem um banco de lenços e perucas que existe há mais de 22 anos, então a manutenção desse banco normalmente é com a doação e o empenho das pessoas que participam dessas ações. E quem quiser doar, enfim, seja lenço, seja cabelo, como é que faz o procedimento? Na verdade, para doar lenços ou cabelos é só vir até o CEPOM. A gente tem a nossa associação de voluntárias, a VOC, que recebem e os cabelos também cortam cabelos em mechas, amarrados e trazem para a gente. E como é que está o número? Está bom a doação? Está sendo bem positivo, principalmente no mês dedicado ao Outubro Rosa? Felizmente, nós temos uma boa arrecadação durante todo o ano, né? O Outubro Rosa é um mês para sinalizar o cuidado da mulher com a própria saúde, mas a mulher precisa cuidar da saúde, todos nós, durante todo o ano. E aqui, felizmente, a gente recebe durante todo o ano bastante lenço, bastante cabelo. Obrigado. Falamos com a Lilian, que ela é terapeuta ocupacional. Lembrando que no dia 30 ou 31 de outubro será feita a entrega para as instituições lá na Assembleia Legislativa. Lembrando que a Comissão da Saúde da Assembleia vai fazer a entrega dessas arrecadações de doação de lenço.